Olha esse moço Tá com sapatos Aqui tá desbloqueado Qual é esse botão? Agora dá pra Barbargar com esse moço Aqui tá desbloqueado Agora, qual é o pra montar? Aqui tá desbloqueado Eu vou até pôr ele na cadeira do papai Pra eu jogar Ele pulou na água Porque ele tá com sapato Ele pulou Porque ele pulou O homem Ai, tá desbloqueado Vamos ir pro outro lado Opa Era uma surpresa aqui Não vão voltar Era uma surpresa Não vão voltar Eu mudei de personagem Eu apertei Olha ele pulou Agora vão Opa Tem um negocinho aqui Vão montar Qual é pro desmontar Qual é pro desmontar o negócio? Qual é o botão pra desmontar o negócio? Esse? Opa Tem uma surpresa aqui Vamos voltar Opa, tem uma surpresa aqui Opa, tem um cogumelo aqui Qual é o de pular? Qual é o de pular? Olha, eu não tô pulando Olha, eu não tô pulando Eu não tô pulando Eu não tô pulando bem ali Papai, eu não tô pulando Bem aqui Eu não tô pulando Vamos pro outro lado Que eu acho que eu pulo Olha, eu consegui pular Vamos desbloquear Vamos desbloquear o caminho Opa, tem um moço Aqui é bem gigante Essa torre Eu acho que é pro outro lado Tá vendo que tem Tá desbloqueado Você pega um O 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 Chegamos na ilha Agora eu consegui Agora eu consegui Agora eu vou conhecer uma outra pessoa Que eu sei falar o nome dela Essa pessoa A gente conseguiu matar outra pessoa Ela não mata uma pessoa Tá desbloqueado Tá vendo que tá Por que você tá fazendo assim? Tchau Não, não quero falar tchau Eu não terminei papai Não fale tchau que eu não terminei Terminator Terminator Gente, não terminou ir aqui Onde que estão as pessoinhas? Vamos ir aqui Eu vou ir aqui que é uma corrida Eu vou na corrida Vai na corrida? Eu quero ir na corrida Mas onde que estão as pessoinhas agora? Ah, eu apertei Agora vamos correr Vamos correr, vamos correr Vamos correr Vamos controlar um bicinho Vamos encontrar um bicinho Vamos encontrar um bicinho Eu vou ler Encontar um dinossauro Papai joga assim? Eu tenho boa ideia Jogar assim Porque não aparece Porque aparece Qual é o de andar? Esse? Esse é o de É de fazer assim Agora secamos Uma outra ilha É Obrigado.